A nova época já começou? Betli, cá podes ir, meus putos. Já sabem. Muito em breve vão poder assistir a novos vídeos sobre conteúdo para o FIFA 22. Novidades também sobre o 22, live streams, tudo o que têm direito, ok, meus putos? Portanto, já sabem, eu sou o Rasta e estou aqui para vos trazer não só conteúdo, mas também grande qualidade de jogo, como sempre. Portanto, meus putos, um abraço a todos e fiquem atentos à próxima temporada.